Estrela Bad pediu, então partiu Um crack por número É só no Brasil, só no Brasil Estrela Bad Na 1 vem o São Bento No cap, o cara não falha Na defesa, ele é gênio Sempre vira uma muralha A 2 é do Marcos Rocha Com o tapa, o cara te acha Pela terra do Palmeiras Ele é fora, fora da casa A 2 é o Malon, representa o cabuloso de MG Se tromba com ele é tchau Não tem mais o que fazer E com a 4 é do imortal O Kahneman é fatal Mas esse irmão não tá na zaga Não tem chance pro rival É o Silvio, vem Fernandinho Volante do furacão Na Europa fez história De troféu, tem coleção Vestindo a 6 do Flamengo Com o pescoço beijado E a 7 tem o incrível Hulk vingado do Galo Esmaga tudo na frente Com o popo a volta já do E a 8 é do Renato Augusto O irmão é um avião O maestro lá do Timão 9 é disputada Chapeca é quente e tem milhares Mas temos dois sinistros O Suárez e o Suárez No exito tem história Malte quem tá encapetado É só vocês decidem Pra mim fica empatado E o Gabi com a 10 Na camisa lendária No Mengo é embaçado Um demote dentro da área Não se rubro negra Se a bolinha é invocada Só plano infalível Não dá pra diversar M12 é a 100 é pros lances mais belos Crack do Flusão que tá na história É o Marcelo Três da seleção É o N falência Veio para o Inter pra brocar com violência 14 é o Arras Maluco joga demais O Uruguai eu arrasto E humilha os seus rivais Gustavo Gomes O homem tem fome de bola O brabo tem nome E usa a 15 no escote 16 é o Deivinho A estrela do Cuiabá Carisma infinita Igual a mania de brocar E a 17 é o Mastriani Respeita a rapa Com a mira perfeita No coelhão ele é classeada 18 é seleção Já vem pra massa Uruguai É ataque do RB Tiago Barbas e Strasserão Só com a 19 O Rammis tem a bandeja Pra entregar Botei Os colosso que vai marcar 20 é o Vila Santino Grêmio é o rei dos fascistas Volante do Tricolor Se tornou uma peça-chave E o Everton com a 21 É um paredão O cara é tipo um santo Sempre salva o verdão O choque do trovão Quem manda é o 22 Representa o Lyon É o Iago Pikachu Com a 23 É o Veiga Meia Crack do Verdão Chuta com perfeição Leão de decisão E o seu chute? É bom? Vai na Estrela Bet Deixar o seu O maior site De entretenimento esportivo Do Brasil Jogou Brilhou Estrela Bet Estrela Bet Deixar o seu Estrela Bet Obrigado.